Quero mostrar a cada vascaíno, inclusive aqueles que não acreditam, de que a gente tem, sim, total capacidade de gerir o Vasco com uma qualidade que vai dar inveja aos nossos adversários e rivais. Nós vamos fazer isso administrando de dentro da nossa casa, no bairro Vasco da Grã, na rua São Januário, respeitando as nossas tradições, respeitando o nosso estatuto, respeitando os nossos grandes beneméticos, respeitando os nossos sócios, respeitando os nossos torcedores. E aqueles que não gostam ou não acreditam, eu dou a vocês a oportunidade de pagar para vir. Pagar para vir um Vasco foda. Um Vasco que nos orgulhe, um Vasco que faça nossos adversários tremer na base novamente, um Vasco que seja uma escola de craques, um Vasco que seja gerido de dentro para fora e não de fora para dentro. Fala família, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar disso aí, né? Torcedor espera pelo menos um Vasco foda, né? Um time que consiga competir de igual para igual com seus adversários, e não o que a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Um Vasco foda para torcer, né? Porque realmente tem sido difícil assistir aos jogos do Vasco, né? Um time que nem dentro de casa consegue mais se impor, né? Dentro de campo um time enfraquecido e fora de campo um time que não consegue mais ir ao mercado fazer contratações, né? E para a gente iniciar o vídeo de hoje, quero já agradecer aqui ao canal Camisas Negras, que nos deu autorização para a utilização do conteúdo, né? Nessa entrevista que foi dada pelo Levem ao canal Camisas Negras nessa semana, e nós vamos trazer aqui alguns trechos importantes para você entender como a politicagem no Vasco acontece o tempo todo e dane-se o torcedor, né? O esvaziamento da marca, um apequenamento, ajudas que são negadas, que não são dadas à devida atenção. O Levem falou nesse vídeo, por exemplo, nessa entrevista, que assumindo o Vasco ali ao final de 2020, o Vasco não teria caído e que, como não pôde assumir, ofereceu ajuda ao Campello para evitar o pior, mas não foi dada a devida atenção. Ignoraram o apoio oferecido. Campello que utilizou o Benítez como objeto de campanha, garantindo que se ele ganhasse eleição, o Benítez ficaria, que já estava tudo praticamente acertado. Depois que o Campello viu que não ganharia eleição, deixou o caso do Benítez para lá e, segundo o Levem, Benítez cuspia ao ver o Campello, ao passar pelo Campello. Que ponto chegamos? Imagine esse ambiente dos partidores do Vasco em plena luta pelo rebaixamento, contra o rebaixamento. Levem falou de outros pontos também, como, por exemplo, o Vasco sofrendo um processo de downsize o tempo todo, que é uma redução de custos, redução de ativos, só que feita de forma errada, né? E isso tem prejudicado a nossa marca, tem nos apequenado e cada investidor que chega para colocar algum tipo de recurso no Vasco sempre vem para colocar menos, né? E o Vasco tem realmente sido isso, né? Patrocínios que vão lá para o rival, pagam mais, chegam no Vasco e pagam menos. A gente vê o próprio BMG, que no Atlético Mineiro, despeja recursos. E no Vasco da Gama, a gente vive o tempo todo com o Pires na mão, né? Bom, não vou me estender muito nessa abertura do vídeo, vou deixar aqui os trechos para que você assista, mas quero te pedir, se gostar do nosso conteúdo, deixa o like aí, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que a gente subir um vídeo novo e deixe aí nos comentários a sua opinião. Se quiser ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar membro do canal através desse botãozinho Seja Membro e vir fazer parte da família Membro do Sócio Malta, beleza? E deixando de falar sobre um trecho importante dessa entrevista, sobre a reviravolta na justiça, Levin também falou sobre isso. Essa é a tua pergunta, é uma pergunta muito adequada, né? Porque vestiário, amigo, futebol, são três coisas importantes que você tem que ter para desenvolver performance. Físico, psicológico e financeiro. E a gente tinha a solução para as três. Nós tínhamos já acertado com o Alex Evangelista, de maneira que ele faria um tratamento especial concentrado em alguns atletas-chave para melhorar a condição física no final da temporada, para que dessem mais eficiência. A gente tinha fechado com uma psicóloga descortiva motivacional de primeira linha, a Suzy, né? Ela já estava contatada por mim, eu já tinha falado com ela que eu precisaria dela para que ela nos ajudasse a costurar todos aqueles... Aquela desmotivação que estava passando um pouco ali no elenco. Repito, eu cuidei de jogadores durante muitos anos, então acredito que eu tenha adquirido uma experiência também de como lidar com essa turma. E nós teríamos ali, nós já tínhamos acertado com a pessoa com quem eu tinha escolhido para ser o nosso vice-presidente de futebol, da gente construir o fundo de emergência porque a captação de recursos financeiros que a gente tinha já alinhavado através dessas captações que nós fizemos dos grandes recursos, ela não chegaria em uma, duas semanas. Isso você precisa estruturar financeiramente, isso aí demoraria algum tempo, um mês, dois meses, para que você conseguisse ter efetivamente o dinheiro em caixa para as grandes modificações. Mas a gente tinha já feito um fundo de emergência para pagamento de bicho, que a gente entendia que naquele momento ali poderia ser um fator agregador, além dos reforços que a gente ainda poderia ter colocado. E com certeza absoluta, Rodrigo, você não teria um novo presidente que na véspera de uma partida decisiva de disputa de seis pontos, como foi contra o Fortaleza, o presidente dizendo que o primeiro dinheiro que entrasse seria para se pagar. Acredito que esse foi um erro abominável que contribuiu bastante para potencializar ainda mais a desmotivação no elenco. O Benítez, que agora eu posso falar porque ele já não está mais no clube, então me sinto à vontade de falar sobre o livro. Nós temos notícia de que o Benítez cuspia no chão quando o Campello passava, em função de ter sido se sentindo usado. Porque o Campello, com todas as letras, deixou bastante claro, bastante óbvio, que ele era de fundamental importância para o Vasco enquanto estava em campanha. Uma vez tendo perdido as eleições, parou de atender o empresário do Benítez, parou de desenvolver aquilo que estava sendo desenvolvido. E não foi por falta de tentativa, porque, da mesma maneira que faço hoje, à época, ofereci todas as nossas capacidades ao Alexandre Campello. Todas as nossas capacidades. Independente de ser ou não ser o presidente naquela época. E ainda disse que em nenhum momento era para desrespeitar a autoridade dele enquanto presidente. Mas, simplesmente, no sentido de evitar o mal maior. Porém, a escolha foi feita de não nos permitir fazer aquilo que a gente poderia ter feito pelo Vasco. E isso, infelizmente, me agonia até hoje. Matematicamente, através da apresentação de um projeto executivo, que o Vasco, efetivamente, tem toda a condição do mundo de se recuperar e disputar títulos. E que não está fazendo isso por uma opção de aplicar uma gestão retrógrada, atrasada, medrosa, incompetente, incapaz de implementar aquilo que o vascaíno espera e que o Vasco precisa. Com relação à aprovação do projeto de lei no Senado, se virar lei, como se espera que se vire, essa é um manancial de oportunidades para o futebol brasileiro como um todo. Isso. em vários aspectos. No projeto Somamos com Tudo, nós consideramos a hipótese de fazer do futebol do Vasco fazer no Vasco uma cisão do seu futebol com relação ao clube. Isso foi uma alternativa estudada pelo projeto Somamos. E nós chegamos à conclusão de que, embora essa seja uma alternativa possível de que não era o momento para se fazer isso. E por que nós entendemos que não era e acreditamos não ser o momento para fazer isso? Uma questão muito simples. A valuation do Vasco da maneira como ele está hoje é uma valuation muito aquém daquela que pode ser se ele for gerido da maneira correta em alguns anos. Exato. Então, o grande problema da questão de você ter a cisão do futebol do quadro social é quanto vai se receber por isso e quanto vai se perder de controle desse futebol. Então, é muito difícil a gente imaginar que hoje, nas condições que o clube se encontra, com todo esse ambiente interno político hostil onde as pessoas que estão gerindo o clube em vez de promover a paz de tentar se aproximar de todos os vascaínos faz justamente o contrário acirra os ânimos a compatividade acirra a guerra expulsa pessoas do quadro social então não promove a paz e mais do que isso piora o ambiente político que já é bastante hostil há muito tempo. Isso eu digo com toda a certeza do mundo e minha convicção é plena com relação a isso de que isso é um erro estratégico terrível para o destino e futuro do clube de regatas Vasco da Gama. Nós temos que colocar o nosso racional quando estamos à frente da gestão de uma instituição acima das emoções políticas acima das vaidades políticas porque se assim não procedemos nós pioramos o ambiente de negócio que já é bastante ruim para o Vasco. Quando se faz uma análise do SWOT como a que fizemos na construção do Somamos nós verificamos e fazemos uma análise ambiental externa ou seja uma análise de concorrência e de mercado e fazemos uma análise ambiental interna e a análise ambiental interna que nós fizemos naquele momento já indicava uma situação política bastante conturbada e instável que afasta e afungenta parceiros investidores de qualidade o Vasco nunca vai deixar de ter pessoas interessadas e empresas interessadas o problema é que quando você tem um ambiente hostil pessoas interessadas e empresas interessadas talvez não tenham a melhor qualidade possível que se poderia ter num ambiente mais tranquilo e além disso quem se aproxima nesse ambiente ruim está disposto a pagar muito pouco a dar muito pouco para o que a instituição realmente vale e merece então nós temos um momento onde o Vasco está vivendo uma fase esportiva muito ruim há muito tempo onde existe a ausência de credibilidade interna e externa onde a autoestima do torcedor está muito baixa e onde as nossas conquistas esportivas estão ficando cada vez mais distantes no tempo e nós não podemos viver somente de história embora nossa história seja muito importante e nos enche de orgulho nós não podemos viver só de história olha Marcelo o sucateamento são de várias áreas do clube é o que eu falei a gente está vivendo possivelmente um processo de downsizing a operação está sendo enxugada para se ter um custo mais barato se isso é para facilitar uma venda não sei mas o fato é que a gente está vivendo um procedimento um processo de redução de despesas quando na verdade e é claro essa é uma solução financeira você tem um problema na sua casa você está com um problema na sua vida pessoal na sua vida financeira no qual você está gastando mais do que você arrecada você tem duas opções ou você vende seus ativos reduz as suas despesas ou você vai arrecadar mais de alguma maneira a opção que nós trouxemos para o Vasco é uma opção de depois de fazer um estudo aprofundado uma leitura da situação das circunstâncias que o clube vive há muitos anos nós chegamos à conclusão que eu acho que não é muito difícil de qualquer vascaíno chegar mas nós chegamos a essa conclusão de forma matemática financeira de que o Vasco tem um gap o maior gap do futebol brasileiro em termos de quanto tem arrecadado e quanto pode arrecadar isso é facilmente demonstrável quem tiver alguma dúvida basta ler o projeto somamos para nós vermos e verificarmos no projeto como isso está lá demonstrado então nós apostamos na alternativa de que entendendo que nós estamos muito mas muito aquém daquilo que podemos faturar de que nós teríamos total condição de gerar um crescimento através de dinheiro novo de captação de recursos num nível muito superior aquele que hoje nós arrecadamos porque a equação despesa e receita ela pode se equilibrar você reduzindo a despesa ou aumentando a receita ela não necessariamente precisa se equilibrar única e exclusivamente através da hipótese da redução da despesa e o que nós vemos é que o que temos no Vasco há muito tempo é por uma falta de tecnologia por uma falta de inovação por uma falta de criatividade por uma falta de quadros de gestão profissional que sejam capazes de gerar credibilidade externa nós temos um Vasco cuja única opção é reduzir despesas nós acreditamos que todos os juízes têm direito de decidir de acordo com a sua convicção mas que o nosso direito é muito bom é muito forte que ele está fundado na nossa constituição que estabelece a autonomia das entidades descortivas de que o nosso estatuto foi respeitado de que a eleição transcorria normalmente até uma intervenção indevida de uma autoridade que não tinha competência para fazê-lo e o fez num sábado à noite numa época que o tribunal da onde ela é presidente estava fechado no qual o próprio tribunal que ela preside reconheceu uma semana depois de que aquela autoridade além de não ter competência estava resolvendo uma matéria que não era para ser resolvida no plantão então nós temos total confiança de que as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar se amanhã se essa semana se semana que vem se mês que vem importa nós acreditamos sempre na justiça temos essa fé de que as coisas serão da forma certa e adequada e que a própria justiça vai corrigir aquilo que ela fez em desprestígio a si mesma porque se permitiu ser desprestigiada por uma autoridade que não era para intervir naquela decisão que interviu de maneira indevida conforme reconheceu pelo próprio tribunal que ela preside então gente eu acredito Marcelo que o Vasco está no caminho errado não só desde que esta gestão assumiu ainda que de maneira temporária até hoje mas desde há muito tempo o Vasco ainda tem gente no Vasco que acredita que o Vasco pode ser gerido exclusivamente através de voluntários dos quais com todo respeito muitos não teriam emprego em lugar algum